Arte de Fazer Amigos apresenta Momento de Luz Com a professora Andréa Garcia da Luz Oi pessoal Peço mais uma vez licença para entrar na casa de vocês E desejo a todos que a benção do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente com vocês E que vocês tenham tido uma semana maravilhosa E que esta semana também seja uma semana de vitórias De alegria e de felicidade Certo? Vou responder alguns e-mails que eu recebi durante essa semana Teve um que me chamou bastante atenção Que é uma moça, a Isabel Ela pergunta se ela vai passar no vestibular Nessa época do ano aí tem vários jovens tentando o primeiro vestibular Então para você jovem que está tentando o seu primeiro vestibular Ou para você com mais idade, não importa Que esteja tentando o seu primeiro vestibular Primeiro de tudo coloque na mão de Deus Fale Senhor, eu entrego nas suas mãos E você pode ter certeza que só vai vir adivir o bem Não se preocupe Entregue essa nova passagem da sua vida Que é passar no vestibular na mão de Deus E Deus vai estar contigo No dia que você for fazer as provas, Isabel Fale assim Senhor, mande seus anjos na frente Para que eu faça as provas com sabedoria E você pode ter certeza que os anjos do Senhor vão estar lá esperando você Mas vamos ver, Isabel Se você vai passar este ano Ó, o ano passado todas as dicas que eu dei de vestibular Todo mundo me passou e-mail depois respondendo que deu certo, hein? Então vamos lá Isabel, você passa sim Mas você vai passar numa faculdade particular Você não vai passar na federal Infelizmente Você passa numa faculdade particular Mas Tenha fé em Deus E acredito que você vai conseguir uma bolsa de estudo Porque você falou pra mim a dificuldade Que você vai ter se for numa particular E eu acredito que você não vai ter essa dificuldade Porque Deus vai estar contigo E você vai conseguir uma bolsa Um crédito estandigo Alguma coisa que vai te ajudar A fazer, a passar esta fase da sua vida Certo? O Fernando quer saber Se a esposa Luísa vai voltar Vamos ver, Fernando Se sua esposa Luísa vai voltar Você falou pra mim no seu e-mail Que você está separada há três meses E que foi por causa que você se envolveu com uma outra mulher E que ela descobriu e ela se afastou Olha, Fernando Eu não faço culpa dela Se você estava feliz com a sua esposa E hoje você sente tanta falta dela Por que não a fidelidade? Ah, eu sei que a carne é fraca Mas Prove pra ela então Que realmente foi um erro Como você falou pra mim no seu e-mail Prove pra ela que foi um erro Mostre pra ela que realmente você gosta dela E que você quer estar com ela E você pode ter certeza Que ela gosta de você Mas ela está muito magoada Então prove pra ela que você pode ser melhor Que foi um erro E que você é um ser humano melhor E que você vai estar melhor Quem sabe ela volta Hoje eu não posso te garantir isso Marca pra mim que ela está muito magoada Que tem que esperar a raiva passar Pra ela tomar uma decisão Certo? E por favor, você comentou no seu e-mail Pra mim sobre uma amarração Que ofereceram pra você Pra fazer uma amarração E coisa e tal Pense muito bem no que você vai fazer Não tome uma atitude dessa Certo? Porque isso depois reflete como karma pra você Abençoe, eu te abençoarei Amaldiçoe, eu amaldiçoe Até sua décima quinta geração Eu sempre falo pra vocês Meus amigos e amigas Não façam amarração Não façam trabalhos Pra prejudicar os outros Por favor Procure ajuda pra você mesmo Se liberte das coisas ruins Se a pessoa é do seu destino Não tem o porquê você não ficar com ela Porque quando é destino de Deus Ninguém muda Agora se você tem algum atrapalho Na tua vida Aí eu concordo De você fazer uma limpeza espiritual Mas de você fazer amarração Pra trazer a pessoa amada Isso não está certo não Certo? Pensem sempre com carinho Que aí tudo aquilo que vocês plantam Voltam pra vocês Então façam o bem, gente Façam o bem Desejem o bem Abençoe quem te deseja o mal Abençoe Se aquela pessoa te fez o mal Senhor, abençoe ela E você vai estar sendo muito mais abençoado Não aceite nada que não seja de Deus na sua vida Isso eu venho falando sempre Nem sempre aquilo que você está passando Foi Deus que colocou Por isso que eu estou aqui Dando dicas espirituais Me colocando à disposição de vocês Se vocês quiserem, me procurem Eu estarei dando a maior orientação espiritual E ajudando Senhor, que o Senhor Estejam com todos vocês Que a paz de Deus estejam com todos vocês Essa semana E que a glória do nosso Senhor Jesus Cristo Esteja presente na casa de vocês Na família de vocês Uma abençoada semana a todos Odonto Bis Sorrir também é arte Odonto Bis Avenida Salgado Filho 1925 Guabirutuba 3395 1199 Gente, espero que você tenha gostado Do programa desta semana Quero que você continue participando Da promoção no Facebook Mandando e-mails para o programa Fazendo suas sugestões Dando suas ideias Que nós vamos correr atrás Um beijo no seu coração E até a semana que vem Pense bem Antes de falar mal de alguém Não se recolhe As cinzas Com a mesma facilidade Com que se espalha Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto